Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver mais uma teoria para explicar a estrela de Teb. Será que ela estaria engolindo um planeta? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e antes, como eu já falei, antes de você seguir aqui no vídeo, já desce aí, já se inscreve no canal, já deixa seu like aí para fortalecer, já vai nos eventos aí do Asteroid Day também, que estão todos listados aí na descrição, se inscreve, dá aquele like, fala que você vai participar, que tudo isso ajuda pra caramba. Antes, hoje eu postei dois vídeos sobre a missão Huygens, tá? Um atual, atual nem tanto, né, mas falando um pouco mais sobre a missão, e um outro que eu trouxe do meu antigo canal. Sempre que eu trago vídeo lá, o pessoal, às vezes, pergunta o que vai acontecer com o Space Today e tal, não tem nada disso, tá? Aquilo lá é do meu canal antigo, do Sienk Tech TV. Eu trouxe o vídeo, por isso que ele está numa playlist ali separada, mas é um vídeo que eu fiz quando foram os 10 anos da Huygens em Titã. Então, você tem esses dois vídeos aí sobre a Huygens pra você dar uma olhada aí no canal. Vamos, então, pra esse vídeo falar de novo aí da estrela de Tebby. O ano mal começou e a gente já tá aqui falando da estrela de Tebby novamente. Eu falei no final do ano passado, quando eu fiz aquela retrospectiva, que com certeza, em 2017, a gente ia falar muito sobre essa estrela. Ela vai ser estudada de várias maneiras aí, com certeza vão surgir as mais diversas explicações para o que acontece com essa estrela. Eu sempre faço aquele resumo rápido para quem está chegando agora e não sabe o que é essa estrela. Essa estrela começou a ficar famosa em 2015, quando foi publicado um artigo sobre a análise da curva de luz da estrela. Essa estrela sofria quedas no brilho, quedas muito grandes, quedas aí que chegavam a cerca de 20%, o que é muito maior do que observado normalmente, quando normalmente se observa quedas de 1% a 2% no brilho da estrela, quando um planeta passa na sua frente. A partir daí, no próprio artigo, começou-se já a especular o que seria. Não poderia ser um planeta normal, porque não tinha periodicidade naquela queda de brilho, e a queda de brilho era muito grande. Não sendo um planeta, o que poderia ser? Então, levantou-se a hipótese de ser uma nuvem de cometas, levantou-se a hipótese de ser uma nã marrom, de ser uma companheira da estrela que eclipsava ela. Várias hipóteses, até mesmo as hipóteses mais famosas, uma das hipóteses mais famosas, que é a tal da esfera de Dyson ao redor da estrela para sugar energia para uma possível civilização alienígena. Desde que esse trabalho foi publicado, muita gente começou a trabalhar em hipótese de escrever artigos sobre o que fazia o brilho da KIC 8462852 variar tanto. Foram analisar chapas fotográficas antigas, seculares, depois viram que os instrumentos não estavam calibrados, tem artigo provando matematicamente que pode ser uma esfera de Dyson, tem artigo provando matematicamente também que pode ser uma família de cometas passando ali na frente da estrela, ou seja, sempre, a cada mês, praticamente, sai um artigo, sai alguma coisa sobre essa estrela. O último vídeo que eu coloquei aqui no canal sobre a estrela de Teb era que ela estava passando por uma transição de fase, tudo provado matematicamente e tudo de acordo. Qual que é o grande problema, então, que você pode estar perguntando? O problema é que os dados que você observa se encaixam em várias dessas hipóteses que são levantadas pelos cientistas. Muitas delas, os dados observados respondem. Então, você não consegue bater o martelo e dizer que realmente é uma família de cometas, realmente é um planeta, realmente é uma transição de fase, ou até mesmo uma esfera de Dyson. Esse que é o grande problema e isso deu título a essa estrela de a estrela mais misteriosa da nossa galáxia. Como não poderia ser, agora já surgiu uma outra teoria aí, para explicar uma outra teoria mesmo, né, para explicar o que seria essa queda de brilho. E a teoria agora é que a estrela de Teb está, na verdade, engolindo um planeta. E, à medida que esse planeta está sendo engolido por ela, os restos desse planeta estão ficando soltos ali, os detritos planetários, e esses detritos planetários, ao passar na frente da estrela, faz com que o brilho dela caia bastante. O que acontece, de acordo com os pesquisadores, aí publicaram o artigo, o artigo está aqui na descrição, para quem quiser ler e se inteirar mais, eu vou deixar todos os links aí na descrição, e o artigo original, para você ler e tentar, pelo menos, entender o que eles querem dizer. Na verdade, eles explicam que quando a estrela está engolindo, está se alimentando de um planeta, vamos dizer assim, ou seja, um planeta passou muito perto da estrela, foi atraído ali pela sua força gravitacional, e está caindo na direção da estrela. Quando isso acontece, a estrela tem um aumento de brilho, e depois que ela consome esse planeta, o brilho dela começa a voltar ao normal, começa a diminuir o brilho. Isso aí pode levar muito tempo, isso aí depende do tamanho do planeta, quanto maior o planeta, mais ela vai brilhar, e mais tempo ela vai demorar para voltar. Então, existem vários parâmetros aí, que foram estudados por esses cientistas, para tentar provar aí a sua teoria. De acordo com o artigo, esse evento aí de estar consumindo esse planeta, pode ter acontecido entre 200 e 10 mil anos, dependendo do tamanho do planeta, como eu falei. Ele, os autores também dizem que isso não é algo raro de se acontecer, isso aí acontece, pode acontecer, até com muita frequência. Eles fizeram um estudo, mais ou menos aí, que uma estrela normal, uma estrela da sequência principal, ela consome cerca de 10 planetas do tamanho de Júpiter, durante toda a sua vida. E se esses planetas forem menores, esse número aí pode chegar até a milhões de planetas sendo consumidos. O grande ponto é que, quando ela consome esse planeta, o planeta não é consumido totalmente, ele se arrebenta inteiro, e esses pedaços, ao passar na frente da estrela, entre nós aqui na Terra, que estamos observando, e a estrela causa essa queda de brilho. Isso aí se ajusta com os dados? Se ajusta. Por quê? Como esses detritos, eles são de diversos tamanhos, a queda de brilho, ela não é sempre do mesmo, não é constante. Outra coisa, como esses detritos, como essa nuvem de detritos, ela está disposta aleatoriamente ali ao redor da estrela, isso aí faz com que não tenha uma periodicidade no sinal. Ou seja, tudo isso aí se ajusta bem aos dados observados pelos cientistas. O que esses cientistas esperam agora é que, ao observar o próximo trânsito, e isso é muito complicado, por quê? Primeiro que você não tem uma previsão de quando isso vai acontecer, e depois que esses trânsitos duram muito pouco tempo. Só que o que eles querem é tentar observar a assinatura espectral disso, para poder bater o martelo e falar se é um cometa, se é um planeta ou não, ou se pode até voltar à teoria da nuvem de cometas. Então é isso que esses pesquisadores esperam fazer agora. Como eu já falei também em outros vídeos para vocês, a estrela de Tebe, ela vai ser estudada pelo projeto Breakthrough Initiatives, já que eles têm aí horas e horas de telescópios, então eles vão financiar o estudo dessa estrela, vão chegar até a mandar sinal para ela, quem sabe não é uma esfera de Dyson, muito pouco provável, mas eles vão mandar sinal. E o próprio pessoal que escreveu o artigo original lá em 2015, conseguiu durante o ano de 2016 uma vaquinha, fizeram uma vaquinha, um financiamento coletivo, e conseguiram grana, cerca de 100 mil dólares, para pagar a hora nos maiores telescópios do mundo para estudar estrela. Ou seja, tem muita coisa que ainda vai acontecer, como eu falei, nós estamos só no começo do ano, essa é mais uma teoria, semana que vem já pode vir outra e colocar essa por terra. Óbvio que os autores, que os cientistas que estão estudando essa, dizem que a deles é a que melhor explica, que deve ser colocada agora no topo ali da lista das teorias para explicar a estrela de Tebe, mas a gente sabe que não é bem assim, muitas já apareceram e já foram dadas por terra. Quando surgiu essa das placas fotográficas, todo mundo tinha certeza que a variação da estrela era secular e que se devia a tudo isso, depois acabou-se vendo que essas chapas fotográficas aí não tinham nada para dizer, porque eram tudo instrumento não calibrado. Ou seja, provavelmente semana que vem, ou mês que vem, nós vamos voltar aqui e falar da estrela de Tebe, por enquanto que a gente pode fazer aquela promessa que eu fiz lá no primeiro vídeo. Sempre que tiver uma notícia da estrela de Tebe, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, para mostrar a evolução. E o mais legal de tudo, para quem gosta de ciência, é ver aí a metodologia científica, como a gente chama, sendo aplicada de maneira, em tempo real. Ou seja, você vai lá, escreve uma teoria, aquela teoria está embasada, está embasada nos dados que você observou, você cria todas as hipóteses ali, tudo bate direitinho, só que o problema é que aqueles dados ali batem com outras 3, 4, 5 teorias diferentes. Então vai ter que chegar um momento que eles vão ter que decidir, ou não, podem ficar estudando isso aí por muito tempo ainda, e nós vamos continuar acompanhando aqui no canal o mistério da KIC 8462852. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês, o vídeo aí para mais uma teoria, para explicar o comportamento estranho da estrela de Tebe. E dessa vez, será que ela está engolindo um planeta? Sim ou não? O que vocês acham? Já deixam aí nos comentários qual que é a ideia de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like para ajudar o canal a ganhar relevância, o vídeo a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber, deixe aí nos comentários qual dessas teorias todas aí que existem, qual que você acha mais interessante, qual que você acha que está certa, ou não, discutam aí nos comentários, que é sempre legal. deviante.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, science vlogs Brasil, todos os links na descrição, tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! 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 Obrigado.